Música Sabe o que sente o perfume de uma flor? Pode vir ser um grande amor na sua vida Não laste as palavras pra viver De iludir os seus sonhos Estão dados com mentiras Não maltrate o coração Que deve com seu sorriso As suas batidas Será livre e paciente Sente uma paixão Será uma história linda É minha dor Deixa o dor de venha Porque já está na hora Pra gente se encontrar Abre o sorriso Mas não demora A paixão não lisa cantar Você vai no ar As suas lembranças E eu tô cansado de sofrer Quero dançar com a dor E poder sonhar o universo Todo dia eu sei Descendo em vida Só linda a dor Só linda não moro em paz Vejo a lua Lembro o sonho Doce pra realizar E com a dor Quando você se foi ch MVP Sinto a noite Quando você se vai chorar, chorar, chorar Agora que eu estou chorando, chorando, chorando Eu estou chorando, chorando, chorando Por que?